Bem pessoal, o modo de caminhões que eu vou usar aqui com vocês para ensiná-los a extrair Um caminhão de um pack de caminhões é o mod Brusque Eu já havia previamente extraído o arquivo .scs e o conteúdo do arquivo .scs Abra a pasta que está o conteúdo do arquivo .scs Entre na pasta veículos e exclua todas as pastas com exceção da pasta Trucks O caminhão que eu quero extrair do mod Brusque é a Mercedes 1934 Então eu vou excluir todas as pastas com exceção dos arquivos Trucks Storage, Traffic Storage, M1934 e a pasta Definition Após ter excluído estes arquivos entre na pasta Definition E deixe somente os arquivos MB1934 e MB1934UnderlineTraffic O que farei agora é renomear os arquivos Trucks Storage e Traffic Storage Fornecidos pelo pack de mods e colocar nesta mesma pasta estes arquivos fornecidos originalmente pelo jogo Nos arquivos que renomeei eu irei agora procurar a linha do caminhão M1934 Ao achá-las, as colocarei nos arquivos Traffic Storage e Trucks Storage originais do jogo But they don't seem to see the way That they're too gay, they're too gay in every way Após ter adicionado as linhas nos arquivos originais do jogo, excluo os outros dois Volte as pastas até que você visualize a pasta Veículos E exclua todas as outras Depois é só adicionar para um arquivo zip ou rar sem compressão E após isso renomear a terminação para .scs Agora é só entrar no jogo e verificar se funcionou ou não É só entrar no jogo e verificar se funcionou ou não É só entrar no jogo e verificar se funcionou ou não Eu vou me falar no jogo né Nos pardonas parceiras Música Being Ridiculous